Ah, mas quando apresenta tá saindo, João Não é porque Então, não apresenta Então, não apresenta Então, não apresenta A gente vai Então, não apresenta A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Voltou, voltou Estão me ouvindo? Sim Sim Vou apresentar de novo, tá? A gente teve um problema com a internet E aí, ela, ela Obrigada. 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 Essa mesmo. Não, a gente copiou até a J. Terça-feira. Aí agora vai ser da K até a letra T. Aí vai terminar. Só tenho uma, vou precisar para fazer oFirst. Não, a casa a gente não copiou não, copiamos até a joia Confere aí no caderno de vocês Até a joia Vamos lá Enquanto vocês copiam essas questões, vou fazer a churada Ana Bárbara Presente Ana Clara Aqui Olá Não, é uma coisa Prendo de dia É a vida Olha aí O que foi, Pedro? 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 o que foi, Pedro?